Presta atenção nessas imagens aqui, ó. Um motorista foi preso depois de atropelar um homem em uma comunidade pertencente à cidade de Bom Jesus do Galho. Olha lá, olha lá, olha lá. Que isso, gente? Que isso, gente? Meu Deus do céu, que isso? Olha lá. Segundo as informações, o condutor do carro fugiu e não prestou socorro, o devido socorro à vítima. Deixa eu chamar o Miguel Bras, que ele vai contar esse caso de Bom Jesus do Galho. Miguel, Miguel, que confusão é essa? Esse atropelamento, isso foi proposital? Que conversa é essa, Miguel? Bom dia pra você. Oi, Nico, bom dia pra você. Bom dia a todos que estão conosco pelo Balanço Geral. Pois bem, de acordo com a polícia militar, testemunhas relataram que o atropelamento foi proposital. Mas eis o X da questão. A polícia quer saber o porquê do condutor ter feito isso. Este caso vem do distrito de Quartel do Sacramento, na cidade de Bom Jesus do Galho. Segundo o boletim de ocorrência, acontecia uma festa lá no distrito, bem próximo a uma praça. Quando o motorista, o motorista estava nesta festa, fazia o uso de bebidas alcoólicas e, segundo testemunhas, depois ele foi até o veículo dele, como a gente vê aí nas imagens, ele engata a marcha ré, faz uma manobra e, depois, engata a primeira marcha e passa em cima do condutor. Consta no registro policial que o motorista passou em cima das duas pernas do condutor e, em seguida, ele fugiu sem prestar nenhum tipo de socorro. Então, a ambulância da Secretaria de Saúde de Bom Jesus do Galho foi acionada e o homem foi encaminhado ao Hospital Márcio Cunha, na cidade de Ipatinga. Mas, não temos informações sobre o estado de saúde dele. Depois disso, a polícia militar entrou em contato com as demais frações e foi montado um cerco bloqueio e o motorista foi encontrado na LMG 759, quase chegando à cidade de Ipatinga. Mais precisamente, na entrada do distrito de Reveste Belém, que fica bem pertinho de Ipatinga, Nico. Então, o homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Ipatinga e, no caso, ele foi autuado por lesão cuposa e também por não haver prestado socorro à vítima. E o que vai pesar ainda no currículo deste condutor, podemos dizer assim, é que ele foi pego no volante e estava bêbado, do que pelo CTB, o Código de Trânsito Brasileiro, é infração gravíssima. E, como eu disse, a polícia quer saber o porquê ele passou por cima do pedestre, na cidade de Bom Jesus do Galho, Nico. Confusão, né? Que confusão, gente. É, o fato de estar consumindo bebida alcoólica, e é bom dizer, sobre a bebida alcoólica, que cada qual bebe o que quer, a quantidade que quer, né, Miguel? A gente não está aqui falando isso, não. Bebe o que quiser. Você quer beber o quê? Bebida verde? Bebe. Eu quero beber bebida amarela? Bebe. Eu quero beber bebida vermelha? Beba, hein? Não, mas eu quero beber dois litros. Bebe o tanto que você quiser. Vinte litros, mil litros, o que você quiser. Ninguém está entrando nesse assunto. Bebe o que quiser. A gente está entrando na outra parte do assunto. Bebe o que quiser, mas não pode tomar a direção. Aí as duas coisas estão incompatíveis. Aí é crime, hein? É crime, hein? Aí a consequência vai ser só tragédia. É um abismo chamando outro abismo. Misericórdia. Paz para Bom Jesus do Galho. Não só paz, Miguel. Tranquilidade também para Bom Jesus do Galho. Meu Pai eterno.